Oi gente, tudo bem? Eu tô passando aqui pra agradecer a vocês pelos meus primeiros não inscritos Tô muito feliz com isso, eu quero que vocês estivessem, eu amo muito vocês Muito obrigada por curtir os meus vídeos Já tô com medo que se inscreveu, né? Também, pra quem não se inscreveu, se inscreve no canal, deixe seu like nos meus vídeos E eu também tô muito feliz porque acabou de chegar uma novidade na tela do meu celular Que agora eu posso postar fotos e fazer vídeos ao vivo, coisas assim, pra vocês Semana que vem tem um vídeo novo aqui no canal de gramado, tá bom? Eu vou postar um pouco, falar um pouquinho sobre a cidade Só até quem sabe Amo vocês Beijos